Ah não! Conseguiu colocar um inibidor, um espaço que fosse definir pra eles o jogo, e agora é reggae. Esse azul é... Pode ser duro, né? Vocês estão entendendo o que que eu falo? Que a natureza marca? Existem jogadores, rapazes, é que a natureza marca. Ninguém nem tem que tá preocupado com ele. Deixa que o Blue toma conta. O dragão, o arauto, o Baron. Deixa lá que esses caras se... Os bonecos, os NPC do mapa, dá um jeito neles, tá ligado? Não precisa ficar pensando como é que você vai anular o cara na partida. Deixa que os NPC anulam ele. A natureza marca. Depois, foi a vez do Titã.